DJ Maia Original Original Ai, bem, ai, bem Ai, bem, ai, bem Ai, bem, ai, bem Ela só lê pra dar uma citada Eu colo merda Tem que ta ver Tem que ta ver Essa banda mexer Ela falou que a dar uma citada Eu colo merda Tem que ta ver Tem que ta ver Tem que ta ver Se jogar o espírito alto Ela chama as colas Se jogar o espírito alto Ela chama as colas Vai se jogar no esplipo alto, ela chama as polémias Tem malvadão, tem o teu safário, tem safadinha Me solta machucar forte, pode minha bonequinha Mas que pra me vai, fudendo essa maldade Vai me solta machucar forte, pode ser a boneca Mas que pra me vai, fudendo essa maldade Fala pra gente, pra ninguém escutar, ninguém pode saber Que eu quero te dar Quero te dar Quero te dar Me bota, me soca Empurra com força Machuca essa dandoca Me bota, me soca Empurra com força Machuca essa dandoca Me bota, me soca Me bota, me soca Empurra com força Machuca essa dandoca Me bota, me soca Me bota, me soca Mica da ca Obrigado.